O que é a lista de variáveis? É só para a gente esclarecer algumas coisas, assim, que para mim, por exemplo, o dogma e a crença, o 7 e o 8, eles são muito próximos, né? Eu sempre tratei o autodogma, vamos dizer assim, como uma crença, tipo assim, aquela coisa, aquela cognição, aquela percepção da realidade, premissa, que você considera uma verdade absoluta, né? Aquilo seria um autodogma. Como que você consegue separar a crença do dogma e depois eu queria que você interagisse e falasse um pouco dessa parte aqui dos moralismos. E como que isso pode se encaixar, esses três itens, numa profilaxia, sabe? A autocognição desses itens, o quanto que a gente ter cognição disso, faz profilaxia de uma interpretação da invexis distorcida, de uma interpretação da invexis mais enviesada, nesse sentido, assim, sabe? Se você puder aprofundar para a gente. Obrigada, Igor. Hoje o Igor vai apresentar sobre antidogmatismo e vexológico. Já está escondendo, né? Está bem convergente aí. Então, Igor, eu concordo com você que a crença, ela se aproxima muito dessa questão do dogma, né? A crença, ela tem a ver com ideias generalizantes sobre um determinado tema, né? Então, a gente, às vezes, tem algumas concepções que são, às vezes, não é estagnada, não é bem essa expressão, mas é uma forma de enxergar ou de perceber o mundo, né? Que ela é enviesada a partir daquele referencial, daquele conceito, daquela ideia que o indivíduo tem, né? E o dogma, ele tem a ver com esse processo da indiscutibilidade de um determinado conceito, né? Algo que você não abre mão, é algo mais de uma ideia mais estruturante, talvez, se a gente pudesse colocar assim. Pelo menos eu faria essa distinção. Algo que tem a ver, a crença, no aspecto mais generalizante de interpretação, de como a gente consegue se apropriar de algumas informações, uma espécie de viés cognitivo, como a gente vai lidar com algumas informações. E o dogma tem a ver com a solidificação de algumas ideias e de alguns conceitos. Eu iria por essa... Algo mais irrefutável, assim. Algo mais irrefutável do próprio funcionamento da consciência, né? Quase como uma crença inflamada. É, quase como se fosse uma crença solidificada, estagnada, ali que está no cor da manifestação da consciência. Então eu iria por esse aspecto, né? E esse movimento, o fato da consciência começar a ficar lúcida para esse processo, ela começa a se deparar como que isso acontece no seu dia a dia, e com as ideias com as quais ela se depara, né? Com a própria Invex, por exemplo. A pessoa pode ter uma visão dogmática da Invex, como uma série de princípios que são estruturantes, mas que são definidores, e que não há possibilidade de questionamento ou de refutação, né? Claro que, assim, em termos de princípios da técnica da Invex não tem mesmo, mas, assim, a postura que a pessoa tem em relação à apropriação desses elementos pode ser dogmática, pode ser até religiosa em relação a alguns aspectos, né? Então, esse processo de reflexão, de começar a se deparar para essa realidade, a pessoa começa a tapar isso. Mas será que eu estou aplicando a técnica da Invex porque eu entendo? Ou porque eu assumi isso como um dogma, como uma realidade, uma imposição externa que precisa ser vivenciada tal qual outras pessoas vivenciam, né? Eu, tipo, vejo você e a Ibs como exemplo, então se eu não aplicar a técnica da Invex como eles aplicam, é porque eu não estou aplicando a técnica da Invex. Então a pessoa começa a fazer uma associação de crenças e de dogmatizações em relação àquele aspecto da técnica da Invex que podem comprometer a qualidade da técnica da Invex. Ou seja, às vezes ela nem está aplicando a técnica da Invex se ela está com esse tipo de postura, se ela está com essa apropriação da técnica dessa forma. Então eu acho que fazer esse movimento vai ajudando a consciência a se deparar com essa realidade, com outros conceitos, na técnica da Invex aqui como uma ilustração disso, mas que eu acho que vai ajudar a consciência a ir mais a fundo no cor da sua manifestação pensênica, mental, em relação a algumas ideias. Aí você tinha falado de fazer uma conexão... E o que você considera aqui como moralismo? Como você expande esse item aqui? Então o moralismo tem a ver com essa concepção da moral, do que se considera correto, que muitas vezes está baseado em valores da consciência, e a pessoa pode se apropriar de alguns comportamentos, de algumas posturas ou indicações com o viés moralista em relação à própria técnica da Invex, por exemplo. Então, se a pessoa não está fazendo isso, por que aquilo? Então ela começa a fazer algumas aproximações simples, às vezes até sofistas ali, que não vão ser convergentes com a aplicação real da técnica da Invex. Então a pessoa começa a se utilizar de alguns princípios da técnica para condicionar ou ter uma visão, às vezes, de a própria acepção de pessoas, de comportamentos. Se a pessoa não se comporta daquele jeito, então aquilo. Se ela não faz a técnica da Invex desse jeito, então ela não está aplicando a técnica da Invex. Se ela tem algum conflito, então... Se tem conflito, não tem Invex. Então a pessoa começa a fazer algumas distorções baseadas nesses valores ou numa moral distorcida em relação à experiência dela. Então eu iria por essa linha.